Olha o cara, mano. Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Para sempre Para sempre Ah, moleque! Caraca, que legal! Caraca, que isso!